E aí, galerinha do YouTube? Fala aí, amor. Fala, rapaziada. Saudações vascaínas. Vamos com tudo. Partiu o São Januário agora? Goiás, eu não queria estar na tua pele. Então, gente, esse vai ser o primeiro vlog do canal dele. Qual é o nome do canal? É muito bom ser Vasco. Então, o nome do canal dele é esse. E nós estamos indo agora pra São Januário assistir o jogo entre Vasco e Goiás. Estamos indo nesse exato momento. Então, acompanhem tudo. Espero muito que vocês gostem, tá, gente? Porque foi, assim, complicado tirar esse projeto aí do Cláudio do papel. Então, é isso. Fiquem ligadinhos que eu vou mostrar tudo pra vocês. Até daqui a pouco. Beijo. Aí, amor, a camisa que eu comprei na Shopee. Tem aqui também. Aí, ó. Estamos chegando. Que parte é essa daqui, ó? Aqui é a rua principal, né? A rua bela, né? Se eu não estou enganado. Que vai chegar no estágio. É. Já está engarrafamento. Três horas antes do jogo já está engarrafamento. Vão entender essa torcida do Vasco? Só tem doido, meu irmão. Vai, é muito bom ser Vasco. Que valeu. E é isso, gente. Estamos chegando aqui. Tentar arrumar um lugarzinho pra estacionar. A gente ainda está distante, não? É. Está muito longe, né? E aí? Fala aí. Chegamos. Caldeirão. Aí, coisa linda. Tava com essa merdia. Tava com saudade. Chegamos. É aqui, né, amor? E aí, ó. Bora ganhar os três pontos, ó. Vai ganhar? Vamos ganhar, bora ganhar. Olha aqui. Uma barreira. Vou fechar. Ó. Galera já está reunida aqui fora. E aí, vai entrar? Já, já. Já vamos entrar, né? Tomar aquela gelada agora. Aquela cerveja. Vai comprar onde? Já chegamos no Caldeirão. Restaurante de São Januário. Olha essa coisa ali, ó. Tradicionalíssima. É o que eu falo. O Vasco em 19º lugar. Estádio lotado. Não tem mais ingresso. Ó. Nunca vou entender esse amor. O que você está comendo aí, amor? Vasco, Portugal, bolinho de bacalhau. Vasco, Portugal, bolinho de bacalhau. Bem recheado, hein? Ó. Esse alimentante do jogo. E aí, amor? Aquela taça ali, ó. Eu amo esse negócio aqui, ó. É muito bom ser Vasco, porra. Aí, nunca vou entender esse amor, meu irmão. Décimo dono. É Vasco, cara. Ó. Tá bem cheio aqui fora. A galera aí, ó. Toda animada. Na expectativa do jogo. E Claudio também. Bora que bora. E aí, Vasco aí, Ana. Vai. E aí Vamos aonde agora? Vai falando aí gato Sejam bem-vindos ao Caldeirão Eu vou dormir aqui Eu não saio daqui nunca mais Eu não saio daqui nunca mais Olha só rapaziada Onde tudo começou Boa noite Qual é a tua idade? Qual é a tua idade? Não é Maurício? A gente é prazer Prazer, prazer É meu coroa meu pai Fez o 83 ou não é esse? É o clássico Então eu faço 83 e eu tenho Já de 69 Eu vou no Vasco 87 Nunca Acácio, Paulo Roberto, Leonardo, Fernando e Mazzini Parecido, Denis Denis Giovanni Valdir Bicotti Valdir Bicotti E essa maneira temer E hoje eu não sei A semana aqui ó Aqui ó Fundindo cachaça Acabado, eu mando um adônimo Mas mandou um adeus Que é o Vasco Aqui ó E aí cara O moleque do Vasco Não Mazzaroy Mazzaroy Não tem ver nada Esse Vasco Que é apaixonado Se chama sabe quem? Ó Carlos Roberto de Oliveira Roberto Dinamite Ó Isso aqui Isso não tem explicação Isso aqui Deus, eu tenho um bom lugar Tá emocionado? Foda Roberto foi foda Ô meu Deus Então vamos aqui pra essa parte Vamos embora Apresenta aí Olha os conteúdos Aqui vem explicando 1981 Campeão 82 São os trofés Aí tem esse lado aqui Olha só Por que que a gente é? Por que que tem 20 milhões de Vasco caindo? É pra desse negócio aqui ó Essa porra toda Tá feliz? Nunca vou entender esse amor Olha aqui ó Tá emocionado? Nunca vou entender esse amor Isso aqui ó Vai apresentando aí pros seus seguidores Essa pensada de troféus Título pra cacete Tô até tornando tanto troféu Aqui ó O placar Presidente da república A cápsula aqui ó Olha essa cápsula Troféu Troféus estaduais Vem pro Portuga Vem pro Portuga Em cima do Centauro Por aí vai Copas de um avelã Isso aqui ó Contra o São Caetano Romário Romário Julinho Fernando Ai meu Deus Obrigado meu Deus Obrigado Isso aqui é o que? A maquete de São Januário? Na verdade Qual é o nome disso aqui? Não o nome desse brinquedo aí ó Ah Totó Olha só Isso vai ficar hoje aqui ó Eu não queria Estar na pele do Goiás Onde que nós vamos ficar hoje? Olha o lado Aqui na social Aqui que é a social? Aqui é a arquibanda Aqui é a bancada Aqui é a arquibanda Isso aqui é maravilhoso Mas vamos ficar na social Beleza? Partiu pro jogo? Vamos pro jogo? Bora ganhar Tem aqui ó Muita taça por metro quadrado Quem é esse homem aqui? Esse aqui é um profeio É muita informação Pro português só Os troféus aqui ó Aí não tá aí Esse lugar de troféu É sub-20, sub-19 Sim, sim E aí vou falar uma coisa Masquete aqui A gente não tem tradição sim Mas a gente Desadiou Mas voltou de novo Charles Charles Burt Se jogou muito Esse moleque aqui A Janete A seleção brasileira de masquete Eu não sei É tanto tipo Um troféu é tão grande Que nem eu sei que tu ganhou Eu sei que ganhou É gente Como vocês podem ver Não vai ficar inapaixonado Igual o Claudio É gente A gente vai ter que ir Vai Tá descendo Dois mil Tá saindo De novo A gente vai ter que ir A gente vai ter que ir A gente vai ter que ir É muito bom o seu Vasco, porque eu vou entender esse sabor. E aí, amor? Como é que tá a grama? O Vasco, joga com o Portuguesa, pega a vitrine da porra! Nunca vou entender esse sabor! E aí, galera? Já chegamos aqui? Tá tenso! É muito bom o seu Vasco, mas tá tenso! A galera tá chegando... Olha aquela parte que tá lá, que tá vazio! Conseguiu trazer, né? Tchau! 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 Música Música Anulou, amor? Anulou? Merda, hein? Merda, hein? Boa no lado Música 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 O que é isso? O que é isso? Mais um, mais um. E aí, galera? Vamos ficando por aqui. O que é isso? 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 O que é isso?